Povo de Deus, a paz do Senhor, Tales Villas aqui, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E esse vídeo aqui está simplesmente muito interessante, porque aqui nesse vídeo você vai aprender sobre três erros que você precisa eliminar, corrigir do seu esboço de pregação. Então preste atenção aqui nesse vídeo, analise cada um dos erros que eu vou apresentar para você e imediatamente avalie o seu esboço de pregação, os seus esboços já construídos. E se você ainda não prega, anote esses três erros, porque quando chegar a primeira oportunidade de você pregar, você poder fazer o esboço da maneira certa, sem se esquecer destes elementos aqui. Achou interessante o tema desse vídeo? Deixa aí o seu gostei para você me ajudar. Também vai aqui abaixo e já se inscreva nesse canal. É só ir aqui abaixo, procurar o botão inscrever-se, clicar ali. É gratuito e vem fazer parte dessa comunidade de pregadores e pregadoras apaixonados pela palavra de Deus. E sem mais demoras, bora para o vídeo e vamos aprender quais são esses três erros que você precisa corrigir no seu esboço. Fica comigo até o final desse vídeo, elimina toda a distração aí e bora lá. Em primeiro lugar, um primeiro erro que eu quero destacar para você, que você precisa eliminar do seu esboço urgentemente. É o seguinte, falta de organização. É isso mesmo. Eu que sou professor de homilética, que é a arte da pregação, a arte de elaborar sermões, vez ou outra encontro um aluno, um seguidor, que me manda um esboço para eu avaliar e para eu dar uma olhada, dar uma checada em como está este esboço. E o esboço está totalmente desorganizado. Não tem o registro do texto base, não tem o tema da mensagem, uma introdução mal feita, não tem tópicos para segmentar o seu assunto e tornar mais fácil a compreensão da pregação. Você não sabe onde fica a conclusão, onde termina o esboço. Não tem organização no preparo da pregação. E uma pregação, um esboço sem organização, é um esboço que será pregado de cima do púlpito e os ouvintes não vão entender. Com certeza, se você tem aí já uma caminhada cristã, você já ouviu uma ou duas vezes pregações que você saiu da igreja sem entender nada, se perguntando, meu Deus, por que o pregador trouxe essa mensagem? Eu não entendi coisa alguma do que eu devo fazer a partir dela. Isso é fruto de um esboço desorganizado. Um esboço organizado, ele tem os seguintes elementos, preste atenção. Ele tem o registro do texto base, ele tem o tema da mensagem, que é o título, a introdução, o desenvolvimento da mensagem segmentado em tópicos, ok? Para facilitar a compreensão, é muito melhor do que nós falarmos tudo de maneira discorrida, e tem a conclusão. Então, os ouvintes devem entender aonde você está em cada parte do seu esboço. Se o seu esboço não tem organização, se você tem feito seu esboço de qualquer forma, é melhor você amassar esse esboço e jogar ele fora, e não levar ele para o púlpito. Porque ao invés de você abençoar a igreja, você fará um desserviço à compreensão deles da palavra de Deus. Para eu saber que você entendeu esse primeiro ponto, esse assunto é muito importante, eu preciso que você interaja comigo. Vai aqui nos comentários e coloca aí para mim, eu preciso fazer um esboço organizado. Escreva aí para ficar bem fixado na sua mente, para você não esquecer deste primeiro erro aqui que você deve eliminar do preparo de pregações, ok? Escreva aí, eu preciso fazer um esboço organizado. Digita aí, escreve aí, interage comigo e bora conhecer o segundo erro que você deve eliminar do seu esboço. Em segundo lugar, o segundo erro que você deve eliminar. Isso aqui é inegociável, você precisa eliminar isso se você encontrar aí no seu esboço esse erro que eu vou destacar aqui. O segundo erro é o seguinte, linguagem complexa. É isso mesmo, muitas vezes sem nós percebermos, nós criamos um esboço, formulamos um esboço que só nós entendemos, devido à linguagem que nós colocamos nele. Tem muitos pregadores que no afã de impressionar o pastor, os obreiros do púlpito, no afã de impressionar fulano ou beltrano, ele quer ficar usando linguagem complexa, ele quer ficar falando em grego, falar em hebraico, mostrar o conhecimento dele de latim, da filosofia grega. Só que isso pode até massagear o ego do pregador e impressionar um ou outro mais esclarecido na congregação. Mas vai deixar 99% da congregação que não tem esse conhecimento técnico, que não conhece esse vocabulário mais rebuscado e mais refinado, vai deixar 99% da congregação sem entender nada. da sua pregação. Então eu aconselho você que você prepare um esboço como Jesus pregava. Jesus não preparava esboço, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que a linguagem que você deve usar no seu esboço deve ser a mesma linguagem que Jesus usava no dia a dia nos seus ensinos. Uma linguagem simples, uma linguagem do dia a dia. Jesus era o homem mais inteligente da sua época e o homem mais sábio que já pisou nesse mundo. Mas ele falou de coisas simples como luz, como sal, como remendo de roupa, como grão de mostarda, pássaros, camelo, agulha. Coisas que as pessoas compreendiam porque usavam isso no dia a dia. Então você deve seguir o mesmo exemplo montando um esboço que tenha uma linguagem simples. Se você olhar para o seu esboço e ver que ali tem linguagem de dicionário, linguagem técnica, termos em grego, em hebraico, meu Deus do céu. É melhor você amassar esse esboço, jogar ele fora do que levar um sermão desse para o púlpito. Thales, quer dizer que eu não devo estudar o grego, estudar o hebraico? Não, não é isso que eu estou dizendo. Isso é importantíssimo. Só que eu acho desnecessário você levar isso para o púlpito em uma pregação e você não explicar o significado daquela palavra, mas simplesmente soltar a palavra em cima do púlpito para mostrar o seu conhecimento para a igreja. Então seja o mais simples possível. Pense como um homem sábio, mas fale como um homem simples. Deu para entender? Agora preste atenção aqui. Talvez você aí do outro lado nunca pregou a palavra ou já pregou uma vez ou outra vez e não está satisfeito com a qualidade da sua pregação. Então eu tenho um convite aqui muito especial para fazer a você. Você que me acompanha já sabe, e se você está pela primeira vez aqui, seja bem-vindo, tá? Eu quero aqui apresentar para você o meu treinamento para pregadores iniciantes chamado Seja um Pregador Treinando Vocacionados. Esse treinamento não é para pregadores experientes, tá? Para quem já tem larga escala na pregação. Não é. É um treinamento voltado para quem nunca pregou ou para quem pregou pela primeira vez, pela segunda vez e quer aperfeiçoar suas pregações. Querem aprender a montar esboços de qualidade, inteligíveis, impactantes e transmiti-los com eloquência, com oratória, sabe? Sem ser dominado pela timidez, pelo nervosismo. Transmitir com confiança a palavra de Deus. Se você quer embarcar comigo nessa jornada, quer que eu seja o seu professor te ensinando passo a passo a pregar a palavra de Deus em mais de 70 aulas desse treinamento, eu aconselho você a fazer algo agora. Vai aqui abaixo, ó, no link que está na descrição. Aqui abaixo, ó, você vai encontrar escrito assim, venha estudar comigo e vai ter um link azulzinho. Clica nesse link e você vai lá para o meu WhatsApp. E lá no WhatsApp eu vou te passar todas as informações do meu treinamento, incluindo o valor da inscrição, tá? E você efetua sua matrícula e começa a estudar hoje mesmo comigo, ok? E para você que está aqui, você já tem 70% de desconto só por estar aqui no YouTube comigo, certo? Então, decida se capacitar, decida ser um pregador de excelência, decida dar um passo a mais no seu ministério e abençoar vidas através do seu ministério de pregação. Deus está pronto a te usar, mas e você? Está pronto a investir no seu ministério? Capacite-se para a obra que Deus tem na sua vida. Então, nada de linguagem complexa, use termos simples, isso vai abençoar com certeza aqueles que te ouvem. Bora conhecer então qual é o terceiro erro que você deve eliminar do seu esboço. E em terceiro lugar, o terceiro erro que eu quero destacar para você aqui, que você deve eliminar isso do seu esboço ou então jogá-lo no lixo, tá? Porque ele não vai servir para abençoar vidas na ocasião que você for ministrá-lo. É o seguinte erro, um sermão sem aplicação. É isso mesmo, você montar um esboço e neste esboço que você montou, não ter ali a parte da aplicação na vida dos ouvintes. Tales, o que é aplicação? Pelo amor de Deus, me explica. Só dando um pause aqui e abrindo um parêntese. Dentro do meu treinamento Seja um Pregador, eu vou te ensinar tudo isso, tá? Tudo isso. Explicação, ilustração, aplicação, todos os elementos que devem fazer parte do seu esboço para ele ser impactante. Bom, mas o que é aplicação? Aplicação é você tirar uma verdade bíblica lá de trás, de dois mil anos, três mil anos atrás, e fazer essa verdade atual e urgente para os ouvintes hoje. Vou te dar um exemplo aqui de aplicação. Vamos dizer e vamos supor que eu esteja pregando em 1 Samuel, capítulo 17, quando fala da vitória de Davi sobre o gigante filisteu Golias. E eu então prego para a igreja que Davi rejeitou a armadura de Saul, pegou uma pedra e girou com a sua funda e atingiu o gigante e o gigante caiu. Se eu parar a minha pregação aqui, ou limitar a minha pregação a essa explicação, eu ainda não preguei. Eu apenas expliquei o que aconteceu. Os ouvintes ainda ficam com a pergunta, tá, mas e daí? O que isso tem a ver com a minha vida? O que eu tenho a ver com isso? Com essa vitória de Davi sobre Golias? É onde entra a aplicação. Eu tiro a verdade bíblica lá de trás e faço atual para os meus ouvintes hoje, da seguinte forma. Do mesmo modo, queridos, que Deus ajudou Davi a derrotar o gigante filisteu, ele vai te ajudar a vencer os gigantes que se levantam contra você no dia de hoje. Portanto, não tema esse gigante que tem se levantado na sua casa, não tema esse gigante que tem se levantado na sua vida profissional, não tema esse gigante que tem se levantado na sua vida matrimonial. Deus vai te ajudar a derrotá-lo, vai jogá-lo por terra, e você vai ser abençoado para a honra e glória do Senhor. Percebeu como eu tirei a mensagem lá de trás e fiz atual aos problemas dos meus ouvintes hoje? Quando você monta um esboço e nele não tem aplicação, o seu esboço é incompleto, portanto não vale a pena pregá-lo. E mais uma vez, se você quer aprender a elaborar aplicações de forma correta e de forma atual, bora lá para o meu treinamento que eu quero te ensinar tudo isso passo a passo, tá? Deu para você entender? Vamos recapitular então. Quais são os três erros que você deve eliminar do seu esboço de pregação? O primeiro deles é a falta de organização. Faça um esboço organizado. O segundo é a linguagem complexa. Pregue com linguagem simples. E o terceiro é a falta de aplicação. Sempre prepare a sua aplicação e faça isso de forma muito bem preparada para impactar a vida dos seus ouvintes. Então é isso, povo de Deus. Esse daqui foi o nosso vídeo de hoje. E esses foram os três erros que você deve eliminar do seu esboço agora mesmo. Ou então, amassa o seu esboço e joga ele fora. Gostou desse vídeo? Deixa aí o seu gostei para você me abençoar. Vai aqui abaixo e já se inscreva nesse canal, ok? E também aproveita e já vai aqui na descrição. Clica no link que está aqui na descrição. Me chama lá no WhatsApp e vem se inscrever. Vem estudar comigo no meu treinamento para pregadores iniciantes com 70% de desconto. Para você que chegou até aqui, estou deixando esse mini curso aqui em sete aulas para você aprender a montar o seu primeiro esboço de pregação, ok? Esse mini curso aqui vai te abençoar demais. Mas óbvio, assista as sete aulas, tá? Tira um tempinho aí e assista todas. E eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua companhia. E nos vemos amanhã no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau.